Let's bora então, nem lembro o que eu tinha que fazer aqui, mano Vamos lá Senior staff clearance required for bridge access Vamos lá Vamos lá O que é isso? O que é isso? Será que eu tenho que mudar essa merda? O que é isso? Será que eu tenho que fazer todos para essa porra funcionar? O que é isso? O que é isso? Caralho, que bagulho difícil E agora o que eu faço? Ah, eu tenho que fazer um só Puta que pariu, que bagulho difícil Deus do céu Sangue para todo lado O que está acontecendo? Todo mundo morreu Para aqueles homens de preto A USS As forças especiais do QG Mas por que? Eu estava dizendo para ter gente Melos brancos no mar vermelho Não pode ser Deus do céu, por que? Não diziam que era um gênio Não diziam que era um gênio Um gênio como eu não pode morrer no lugar desses Eu sempre tive sucesso Quero enverrar comigo E se eu enverrar eles Vou ganhar o novo seu herói Tá, essa daqui a gente fez A gente tem que ir lá Fazer do outro lado agora Tem mais uma porta dessa Que eu não lembro onde estava Mas era o que eu passei Uma coisa errada Uma coisa errada O que é isso? Tem que pegar esse cartão dele, mas eu não sei como ainda. O que é isso? O que é isso? É aquele ali que a gente precisa abrir, mano. É esse aqui que a gente precisa abrir, mas... Mano, como que eu vou descobrir... Como que eu vou descobrir... Essa bagaça? Tem... Um... E outro que não dá pra entender o que que é. Aqui dentro tem um bagulho de pó, agora. E aí... E aí... E aí... E aí... Ah... Pode crer, mano. Não dá pra entrar aqui porque tá sem energia. A gente tem que descobrir ali, mano. Ali é o canal, tá ligado? Eu tenho que descobrir aquela porra. E aí... 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 Vamos lá, vamos lá. Error. Empty cartridge. Re-fill with treatment solution. Blinger. Bちゃ inflexão. Thank you. Let'sign let Será que tá no meio desses bichos aqui? Não, não, não. Vamos lá. 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 Quem deixou o frio aberto? Que pariu, né, véi? O bagulho tava na minha cara o tempo todo, mano. Eu vi isso aqui, eu falei, mano, pra que eu vou ter essa bosta aqui? Alguma coisa vai servir. Vai explicar o que ela serve, mano. Vou ali naquela outra sala que eu acho que abriu ali também. O bagulho tá aqui. O bagulho tá aqui. O bagulho tá aqui. ali, ali. Ok. Nem lembro mais. Aquele bagulho. Caralho, eu sou muito lerdo, velho. Eu não consigo lembrar da parada. Tá. Magrinho. Gordão. Magrinho. Eu vou esquecer de novo, mano. Magrinho. Manual mode, engaged. Adjust amount of solution to match cartridge capacity. I got rid of choice to matchability. I got rid of choice. 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 I got rid of theSch·e·Radio. Can you buy this 46ica? Yeah. Now that I'm going to school, tá entendendo o que que é tem que botar aquele tanto vermelho ali caralho mano, calma ai caralho chico 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 Vamos lá. 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 Mano. Vamos lá. Vamos lá. Eu sou um deus. Demorou. Vamos lá. 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 Cooling sequence in progress. Se mexe não, desgraçado. Pô, esse roleto é tudo pra gente pegar uma pulseirinha roxa, velho. Pelo amor de Deus, sacanagem. 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 Caralho, nem fudendo que ia ser a parte do laser louco lá. Ah, nossa, que é a contaminação. Ah, nossa, que é a contaminação. Sabe de quem que é esse corpo aqui, né, galera? Walt Disney, né? Diário de pesquisa. Após a implantação do embrião G, incisão de 50 cm feito pelo peito abdômen, cobaia, nível de paciência da cobaia mantida entre 15 e 10. Logo, deteriorou. Então foi desnecessário continuar as observações. A cobaia foi descartada em seguida. Cobaia 500, infectado com a virulina G após mutação. Colocado em grupo de outras 30 cobaias após 2,3 bilhões, implantado em todas as outras. Essa é a toma. Todos são descartados. Uma teve colapso nervoso e tirou a própria vida. Cobaia 628. Lave resistência ao vírus T. Caralho, uma hora eu falo T, outra hora eu falo G, eu tô perdido agora, velho. Não sei mais qual que é essa porra, não. Infectado com G, vira o G, ministra da combaia... Tinha aproximadamente com... Caralho, não tem tanta porra nenhuma essa merda aí. Foi fácil demais essa porra aqui, não gostei não, mano. Atenção, unauthorized removal of a level 4 virus detected. Facilite lock... Tão, iniciado. Self-destruct sequence, really in, when lockdown is complete. Atenção, unauthorized removal of a level 4 virus detected. Facilite lock... Tão, iniciado. Atenção, unauthorized removal of a level 4 virus detected. Facilite lockdown, iniciado. Esse jogo tem pra todas as plataformas, eu tô jogando no PC, mano, que é mais barato. Ah, tá de zoa essa aí. Porra, tu tá vivo ainda, mano? Tchau. Tchau. Ele é minha. O que é que tem? O que é que está acontecendo? Tchau. 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 O que você está fazendo? Não podemos deixar ele sair daqui Ok, vamos acabar com isso aqui Pera aí, mano, filha da puta Eu estou vendo aqui o lugar Vou morrer, mano Vou morrer Eu preciso de cura Eu preciso de cura, eu preciso de cura, por favor Calma aí Essa porra aqui É, vai ser foda isso daqui, mano Sem vida vai ser foda, mano Eu vou ter que tentar fazer uns... Vambora Partiu ver a história tudo de novo Pra quem não prestou atenção na história Daí presta atenção agora Não sei se vale a pena jogar tiro de pistola, velho O que não veio bala o jogo inteiro Vem bala agora no final Agora que eu não quero bala, tá ligado? Vem bala agora no final Vem bala agora no final Eu preciso da granada, mano Cadê a foda a granada? Vem bala agora no final Então, vim bala agora no final É muito bom Vem bala agora Hлавa agora no final Silpe a foda a foda Ai, caralho, velho Pistola é muito ruim, velho, não vale a pena usar pistola, mano Tô achando que eu vou usar 12 Tô achando que eu vou usar 12 Tem o nome, bala de 12, também Tô achando que eu vou usar 12 Tem o nome, bala de 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 12 Mano, eu já matei esse bicho umas 15 vezes, pelo amor de Deus, tomara que ele esteja morto agora. Não, 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 não. O que é isso que significa? Ela não é um VI. Ela é um mercador. Ela vai vender. O vírus vai ir ao mais alto. Isso é maldito. Eu espero que você seja certo. E agora, neném? Eita porra, agora fudeu, hein? E agora? Caralho, tô até com a vida benha. Benha. Tô até com a vida boa agora. Pra onde que eu tenho que ir agora, véi? Ah, pra cá. Tá, pode vir. Pra onde queira a plataforma de treinamento. Atenção. 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 Não, nós fazemos uma boa equipe. Eu tenho que perguntar algo. Atenção. Por favor, me diga que você tem. Não, eu tenho. Atenção. Vamos verificar a G-sample, e vamos sair daqui. Antes de fazer isso, eu fui para a neta. Ela diz que você não é FBI. Ah, Leon. Por que você não podia apenas enviar a sample? Porque eu percebi. Tanto que eu queria confiar em você, eu não. Atenção. Eu realmente esperava que isso não acabasse assim. Então, é tudo isso? Eu era apenas um pão para você? Olha, eu estou fazendo o meu trabalho. E eu estou fazendo o meu. Então, deixe essa pedaça. Eu estou levando você. Passa a sample, Leon. Eu não quero te machucar. Man, você me dispara. Mas eu não acho que você pode. Olha, eu fiz isso no meu. Não estou levando. Agora você vai virando. Não vai virar também. Não vai virar também. Agora vai virar também. Não vai virar essa eigena. Parece mesmo, Lari, eu pensei a mesma coisa, mano. Eu acho que esse jogo aqui botou muita referência daquele filme, mano. Ela quer ir lá pra pegar o... pegar a mossa, meu parceiro. Nem fudendo, ela não morreu não, mano. Mano, se o bichão reviveu 3D, você acha que ela vai morrer assim? Ah, sai fora, até parece. Caralho, se eu fosse o Leon eu tava tirando a mina só pra garantir que ela tá morta, filha da puta. Caralho, como é que eu vou chegar lá, viado? E agora pra onde que eu vou chegar? De novo, vai. Calma, deixa eu pensar. Calma, deixa eu pensar, deixa eu pensar. Aqui quando a gente desce tem só isso aqui, a sala de temperatura tem um bagulho aqui pra descer. Mas a gente sobe aqui. Não vai adiantar muita coisa, porque é só isso. Tem que ter alguma coisa pra cá, velho. Será que tem aqui na sala de segurança? E agora, viado? O que que eu faço? Ah, pode crer o elevador. Eu tô indo pra baixo? Não, pra cima. Eita, caralho. Eita, vacanã. A. É. Vos tratos milésimos. Use the central panel here to evacuate for e-release to the pilot train platform. Attitude, self-destruct sequence, . Use the central panel to evacuate for e-release to the pilot train platform. Attitude, self-destruct sequence, . O que é isso? Ah, CLAIRE! Onde você está agora? CLAIRE, você ainda está lá? Leon? Ei, Leon, você está se rompendo. Olhe sobre mim. Só se sai daqui. Fala. Oito minutos até a detonação. 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 Não, nem levanta. Ele vai ficar aí mesmo. Ah, esse cara é muito chato. Sai daqui, cara. Olha aí, filho de satanás. Porra, o cara é chato, mano. Caralho, mano. Esse cara aí é mais... Mano, a gente tem que fazer uma votação. Quem que é mais imortal, mano? Esse cara ou aquele outro lá que a gente matou umas 15 vezes? Eu vou ficar aí já. Atenção. Atenção. A sequência de self-destruct. Iniciado. Use... Central Pedalier 2. Faculdade. três, cara. Tá pra combinar a faca? Não, não dá não. Ah, não é? Eu sabia que ele não ia morrer, tava muito fácil dele morrer daquele jeito, né, mano? Que isso? Virou um Kratos agora, viado? Pô, o Kratos é de outro... o Kratos é de outro jogo, irmão, não é doente jogo não, parceiro. Ih, mano! Ah, tá de brinco com a minha cara, né? Não, que tá bom, pode vir um Quinta, maluco, mano. Tá bom, pode vir, filha da puta, não pode. Eu não sei onde que é pra atirar nesse desgraçado. Onde que eu atiro em você, amigão? Onde que eu atiro nesse sentido de uma desgraça? Onde que eu atiro? É no peito, mano! Eu achei que era na porra do braço, pegando fogo. Ah, que merda, velho.